Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês, meu povo? Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui do sítio pra vocês, tá? Eu vou pedir pra vocês compartilharem, se inscreverem no canal, curtir e comentar pra me ajudar, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do meu sítio. Olha só como tá o milho por aqui. Começando a bonecar. Olha que lindo. Tem feijão. Feijão tá começando a florar também. Tá começando a sair as florzinhas. Logo mais vamos ter feijão. Aqui na frente tem um pé de mamão, ó. Como tá lá em cima. Tá carregado. Tem mamão mais lá pro fundo também, pessoal. Vamos por aqui pra vocês. Dá pra ver. Aqui tem um pé de siriguela. Agora ele tá sem, mas... Acho que tem vídeo aí que eu postei que ele tava carregado, né? De siriguela. Depois eu vou dar uma pontada nessas, uma parada na verdade, né? Nessas pontas pra ele crescer mais pra cima. Aqui ele tá muito largo. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Continua milho. Palma. Essa palma, pessoal, não tinha. Foi eu que plantei, tá? Eu tô morando nesse sítio aqui desde dezembro. Eu comprei em dezembro. Então, a gente segue por aqui, tem plantação. Olha a vista por aqui, pessoal. Eu amo essa vista. Acho muito lindo. Olha aqui a palma, como tá saindo bonita. Passar aqui no meio dos milhos. Aqui nós temos... Olha o feijão aqui, como tá lindo. Olha isso. Bem bonito. Tem um pé de goiaba grande, ó. Botou demais esses pés de goiaba, gente. Dezembro tava cheio. Aqui já tem machixe, ó. Vou achar aqui pra vocês. Eu já tô colhendo já. Já colhi alguns. Deixa eu achar aqui alguns pra mostrar pra vocês, ó. Machixe. Tá se alastrando por aí afora, ó. Bastante. Aqui nós temos um pé de manga, ó. Que também botou muito. Ano passado. Quer dizer, dezembro pra janeiro tava cheio de manga, né? E aí o sítio, ele vai lá pro fundo, pessoal. Vai lá pra frente. O milho por aqui não deu muito bom, não. Acho que a terra é mais fraca. Eu não coloquei... Não coloquei adubo. Mas dá pra fazer uma... Uma pamonhada. Feijão por aqui também. Aí aqui, ó. Tem mais um pé de manga, ó. Aqui, esse pé de maracujá foi o que plantei, mas... Tem muita largata que tá comendo ele. Não tá deixando ele se desenvolver, não. Eu tô lutando com elas, que eu não queria passar veneno. Mas vê se dá pra ver aqui na folhinha, ó. Tá todo picado das largatas aqui, ó. Olha o feijão. O milho tem as bonequinhas. Alguns pés já tão... Bonecando já. Aqui tem mais outro pé... De goiaba, ó. Aqui tem o pé de chuchu que eu plantei. Também já tá começando botar. Precisamos limpando nesse mato aqui embaixo do pé de goiaba. Se já tá chovendo muito... Deixa eu voltar aqui pro pé de chuchu. Eu vi um chuchuzinho aqui, ó. Ó que lindo. Dá pra ver aqui, ó. Tá cheio de florzinha, ó. Preciso também expandir aqui. Pra ele se enramar, ó. Porque ele cresce. Ó. E vai tomando espaço por aí afora. Aqui é onde eu tô tentando fazer... A horta. Tem um mudinho de morango. Tem umas mudinhas de couve. Mas tá no início ainda. E eu tô na dúvida em relação ao local aqui. Mas depois que eu definir aqui, eu mostro... Pra vocês como é que ficou. Tem limão também, ó. Esse pé de limão... Vendi algumas caixas de limão dele. O ano passado. Quer dizer... No começo desse ano, né. E ele já tá ficando cheio de novo, ó. Ó. Tá cheio de caixas... De limãozinho já, ó. Vê se dá pra ver ali em cima. E o barulho dos pássaros aqui. Aqui você só escuta o barulho dos pássaros. Das galinhas. Ó lá. Tá ouvindo? Aqui tem uns pezinhos de quiabo, ó. Já colhi alguns também. Aqui. Olha esse pé de covo como tá lindo. Olha o pé de goiaba. Botou tanto esse daqui, ó. Que quebrou algumas galhas. Que eu vou também cortar elas. Essas galhas que estão quebradas. Que elas estão no chão, ó. Tá vendo? E é isso aí, pessoal. Mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Se inscreva no canal. Deixa um like aí. Compartilhe. E eu vou mostrando pra vocês tudo que... Que eu for fazendo por aqui. Aí eu vou... Mostrando pra vocês. Tchau, 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 tchau.